Beleza? É bem parecendo você com o homem formal. O que acontece? Não tem nem variações, né? Então eu vou pegar aqui, acima do trapézio do colega, eu vou fazer a famosa covardia, dois contra um. Eu vou pegar com a minha mão direita na direção do peito dele, um pouco abaixo da clavícula e a minha outra mão acima do trapézio dele, próximo da orelha. Gosto de fazer sempre um movimento de dois contra um. Então eu vou usar as minhas pernas, né? Senta no quadril, Felipe, por favor, que você está sem base nenhuma. Muito obrigado. Envelupei a cabeça dele e eu vou apertar. Solta a mão de cima. Quer ir ver? Soltou a mão de cima? A outra mão está na bola. A outra mão da bola eu posso usar para subir novamente. Envelupei. Segundo estrangulamento. Envelupei. É, então estou aqui, entrei com a mãozinha. Aqui. Aí debaixo de cima. Joguei. Bum. Aí em cima passou por trás da cabeça dele. Aproveita que já está aí e faz com a ponta da lateral também. Apertei. Apertei. Soltei. Troquei. Um. Puxei ele. Envelupei. Fuz o quadril. É. E aí!